Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês do nosso novo lançamento, o Painel Sublimágico. Ele tem a medida padrão de 1,80 por 1,40, temos 25 estampas disponíveis e temos a pronta entrega a alguns temas coringas por apenas R$ 99,00. Ele já vai nessa medida e ele já vai com a fita Teza, fita da marca Teza, pra você colocar no tecido e colocar na sua parede. Eu vou abrir aqui um pra vocês verem. Então gente, ele vem assim ó, sem a fita, tá? E a fita vai à parte num rolinho, pra você mesmo colocar quanto você achar necessário. Gente, lembrando que essa fita é uma fita dupla face de boa qualidade, da marca Teza. Então, se a sua parede tem algum tipo de umidade ou se a tinta já está descascando, a gente indica que você procure outro local. Aqui, a gente vai colocar nessa parede aqui. Nossa parede é branca, é uma parede que não tem nenhum tipo de umidade, a pintura foi feita há pouco tempo, então é uma parede segura pra colocação desse painel. A fita que veio, eu já cortei e coloquei em alguns lugares estratégicos. Depois de aplicar com fita, é só esticar até ficar retinho e está pronto. E pra retirar, é mais fácil ainda. É só retirar com cuidado. Você pode tirar essa fita, gente, e usar o painel novamente, esse painel é lavável, então pode lavar na máquina normalmente, ou até endurar no quarto do seu filho. E pra você, que é lojista com CNPJ no ramo de vendas de produtos de festas, presentes ou papelaria, nós temos condições especiais. É só me chamar que eu passo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.